Tudo começa na redação. Há apuração da notícia com nossa equipe de produtores, em contato direto com a população e as fontes de informações. Jornalismo Record, boa tarde. Sim. Como que a gente pode te ajudar? Nas reuniões de pauta são definidos os assuntos que vão ser destaques em nossos telejornais. Vamos lá, gente, então. O que mais? O que tem de hoje para... importante, para fechar? A missão de mostrar nas ruas o que virou notícia é das equipes de reportagem. Assim que chega à redação, o repórter recebe a pauta com dados importantes para desenvolver a matéria. Coisa rara é encontrar repórter na redação. A nossa função é vir, pegar a pauta ou o assunto e imediatamente ir para a rua, porque a gente vai procurar histórias, né? E as histórias não ficam na redação, ficam nas ruas. Então a gente vai nos locais ouvir as pessoas, autoridades, enfim. A gente vai atrás da história, a gente estrutura essa história, monta essa história, claro que em trabalho conjunto ali com o editor, e o resultado é a matéria que o pessoal vê em casa. Com o material nas mãos, os editores dão corpo à reportagem que o telespectador vai conferir no ar. A Record TV Goiás é a emissora que mais produz notícias no estado. E nesta segunda-feira passa a levar até você o mais novo telejornal. O direto da redação, edição especial apresentado por Natália Mendonça, é uma novidade na madrugada. E de segunda a sexta, no seu fim de noite, eu, Natália Mendonça, chego para te fazer companhia. O novo telejornal vai ao ar à meia-noite e quarenta, com um resumo das principais notícias do dia. Um motociclista que não teve a identidade divulgada bateu na lateral de um ônibus. Hoje o direto da redação vai ao ar em formato de boletins ao longo de toda a programação, como esse que a gente viu o Oloares Ferreira acabar de gravar agora. Com essa edição especial, o telespectador passa a contar com mais uma oportunidade de conferir as notícias de nosso estado. Oloares é uma missão agora nova, né, para Natália Mendonça. E hoje nós nos posicionamos como a emissora que mais produz notícias no estado. Pois é, o direto da redação em formato de boletins, ele vai ao ar várias vezes durante a programação, na parte da manhã com a Manuela Queiroz, na parte da tarde comigo, durante a noite também. E agora mais essa opção, né, aí já no iniciozinho da madrugada com a Natália Mendonça. Isso coloca a Record TV Goiás como a emissora do estado que mais produz conteúdo local. Isso é mais um avanço, mais uma conquista para os goianos. A edição especial pretende atender um público diferente, que ao longo do dia não teve tempo de acompanhar a programação. E quer dormir bem informado. Essa é a aposta da direção que a cada dia investe mais em notícias com qualidade. Nós temos equipes 24 horas à disposição na TV para levar essa notícia para o goiano, para contar a história que o goiano quer ver na televisão e para que ele realmente se sinta representado. Então ter uma programação local tão extensa é o diferencial da nossa emissora, com certeza. Então eu aproveito para convidar você, telespectador da Record TV Goiás, que passa aqui o dia inteirinho com a gente, né, assistindo os nossos jornais, tudo que é produzido aqui na casa, para acompanhar o direto da redação a partir dessa segunda-feira, dia 29 de abril, à meia-noite 40. Um resumão ali de todas as notícias mais importantes do dia, né, já vai para a cama ali, já vai dormir muito bem informado. Legenda Adriana Zanotto